Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a composição de um possível governo Temer. À medida que se aproxima o provável afastamento de Dilma Rousseff, pioram as perspectivas em relação ao ministério de Michel Temer. Foi para o Beleléu a promessa de reduzir o número de ministros, o número de ministérios. Dizia-se que Michel Temer poderia nomear apenas 20 ministros. Bobagem. O número de ministérios será próximo de 30, muito parecido com o que é hoje. Perdeu-se o bom senso. Ministros investigados pela Lava Jato serão nomeados por Temer, como Romero Juca, do Planejamento. Perdeu-se a noção mínima de eficiência. O estratégico Ministério da Ciência e Tecnologia será entregue a um pastor criacionista do PRB, o Partido da Igreja Universal. De costas para os humores das ruas, Michel Temer apenas se ajusta ao tradicional. Ele faz o que sempre se fez. Chama fisiologismo de pragmatismo, fecha o nariz e segue em frente. Michel Temer não está atrás de um gabinete eficiente. Ele está atrás dos ministros mais rentáveis, cujos partidos entreguem votos nos plenários da Câmara e do Senado. Haverá também, no primeiro escalão de Michel Temer, uma crise esperando para acontecer. O ministro da Fazenda será Henrique Meireles. Preterido, José Serra vai para um Itamaraty vitaminado com a área de comércio exterior. Nessa área, Meireles defende a abertura de mercado. José Serra é protecionista. Meireles tem uma ideia de política de câmbio. José Serra tem outra. Meireles quer a autonomia do Banco Central. José Serra acha que isso é uma tolice. O problema não é nem que os ministros se desentendam. A questão é que eles mal se falam. Boa noite.